A nossa equipe de reportagem veio até o escritório da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui de Rolim de Moura, falar com o Frei Antônio a respeito da quaresma que está se iniciando e também um pouco da campanha da fraternidade e o tema que abrange esse ano. A quaresma, como sabemos, ela começou agora dia 6, 6 de março, com a quarta-feira de cinzas. É um tempo em que nós olhamos para a caminhada da vida de Jesus, Ele que vai passar pelo martírio, vai entregar a sua vida para nos salvar. Então, é a grande preparação, um retiro espiritual para vivermos a Páscoa, a ressurreição. Aquilo que Jesus disse, o filho do homem, ele vai sofrer muito, vai ser maltratado, vai ser julgado, entregue pelos homens, vai morrer na cruz, mas no terceiro dia ressuscitará. Ano passado, 2018, foi sobre a violência. Foi um tema muito atual. A gente não vai resolver o problema, a igreja não vai. Ela procura indicar pistas de como devemos atuar para melhorar a vida dos irmãos. Este ano, a campanha da fraternidade traz como tema a fraternidade e políticas públicas e o lema, o lema, serás libertado pelo direito e pela justiça, que é do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 27. Fraternidade e políticas públicas. É um tema muito amplo, muito amplo. Então, tem a ver com a educação, tem a ver com a saúde, tem a ver com a questão da segurança. Enfim, a nossa vida de cidadão onde nós estamos inseridos. O que devemos fazer? Fazer o bem, buscar o bem. Buscar uma organização. No dia 14 de abril, que é o domingo de Ramos, é feita a coleta. Então, cada um participa dando um recurso, destinando o recurso para a campanha. Então, esse dinheiro, ele é direcionado para a Brasília, a CNBB, e depois, cada diocese, transfere o valor para a CNBB, a igreja no Brasil. E depois, com esse dinheiro, são realizados vários projetos. Inclusive, eu cito um projeto que é muito atual, e a gente não precisa ficar falando, mas as cisternas no Nordeste, para recolher, ou seja, guardar a chuva, aliás, a chuva, quando chega naquele lugar, então a água é armazenada em cisternas. Então, o dinheiro é para essa finalidade. Também ajuda nos projetos sociais.